Oi povo, gente, Maria Peserra lançou uma música solo, o nome da música se chama Ohala, eu acho que se pronuncia assim. É uma música solo, ela que vem aí de vários lançamentos de parceria com outros artistas, e agora a gata lançou uma faixa solo. Eu tô muito ansioso pra ouvir a música, pra ver o videoclipe, então bora lá conferir esse novo trabalho da Maria. Eu convido você, pra que não é inscrito no meu canal, a se inscrever e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo. E deixar o like de você, gente, certo? E bora lá conferir o que a Maria preparou em Ohala. Bora lá! Nossa, como ela tá linda! Caraca, gente, ela tá no auge da beleza, viu aqui? Maria! Maria! Opa! Olha que massa! Ela foi pra um show! A gata tá fazendo um show, gente! Ai, que look lindo! Opa! Pegou no flagra! Eita, gente! Agora... Agora vem o drama da gata, viu? A gente vai beber todas, viu, agora? Olha! O que é isso no rosto dela? Ai, tá muito lindo, gente! Eita, que a gata foi curtir, viu? O boy vacila e vai atrás da gata. Deixa ela em paz. Eita, gente! Colocou pra fora. Bem feito. Quem manda vacilar com a gata? Eita, tá se dedicando, viu, a gata? Maria! Muito linda! Ok. Eita! O close nela. Maria levou galha, né, nesse clipe. Mas a gata deu a volta por cima. Ela foi pra festa, se divertiu. E esqueceu do boy dela. Gente, ela tava muito linda no clipe. Eu amei essa make dela, que... Ela colocou alguns... Alguns acessórios aqui no rosto. Ficou muito bonito. E a gata entregou muito, gente. A música é bem dançante, bem envolvente. E amei. Maria tava muito linda nesse clipe, viu? E cantou muito. Gente... Peço vocês pra deixar o like de vocês. Comenta aqui nos comentários o que é que vocês acharam do clipe de Ohala. E até o próximo vídeo. Até logo, galera! Tchau, tchau.